Boa noite, está no ar o programa Vós do Trabalhador, a você minha amiga, meu amigo, a você jovem que nos acompanha sempre aos sábados das 7 às 8 da noite, também com reprisa aos domingos, no mesmo horário das 7 às 8. O nosso muito obrigado pelo carinho e o prestígio da sua audiência. Se você tem um amigo que não é assinador da NET, mas que também quer assistir o programa Vós do Trabalhador, a palavra é que é muito fácil, é só acessar www.d11.com.br, combinado? Vamos lá, fiel a nossa linha editorial, o Vós do Trabalhador amplia hoje o seu leque de entrevistas para falar de política, nacionalismo, trabalhismo e Petrobras, empresa fundamental para a economia brasileira. Agora, para falar disso, não podemos trazer qualquer pessoa aqui. O nosso convidado de hoje, além de ser um grande amigo, além de ser uma pessoa de extrema bondade e generosidade dentro do seu conhecimento, que nos passa uma informação e que acrescenta muito no nosso dia a dia com jornalistas para sabermos um pouco da verdadeira história, este homem, ele não aprendeu sobre esse assunto, não vamos discutir aqui hoje, em jornais, ele não aprendeu isso numa faculdade, ele não aprendeu isso numa biblioteca, ele não aprendeu isso pesquisando nas redes sociais ou em qualquer site de pesquisa de internet. Este homem ajudou, viveu, escreveu a história que muitos hoje procuram em uma biblioteca ou aprendem em uma faculdade. Eu tenho muito prazer de dar o meu boa noite a este grande amigo, o Lúcio Maluf. O Lúcio Maluf, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por você ter aberto o espaço da sua agenda para nos atender, porque nós precisamos discutir com seriedade o nacionalismo, o trabalhismo, a nossa Petrobras, discutir os problemas políticos da nossa cidade, do nosso estado e do país. E ninguém melhor do que você, para falar um pouco e nos ensinar um pouco mais daquilo que achamos, que conhecemos e que sabemos. Obrigado, boa noite, por ter aceito o nosso convite. Boa noite, é sempre um motivo de grande satisfação, de alegria e de grande responsabilidade participar do programa e ser entrevistado pelo Júlio, que é uma referência, um jornalismo sério, comprometido e que sempre está levando aos telespectadores uma informação que ajude a construir a consciência dos guarulhenses, dos paulistas e dos brasileiros. Júlio, muito obrigado pela oportunidade e disponha sempre do amigo. Júlio, muito obrigado pela oportunidade e oportunidade e oportunidade e oportunidade e oportunidade e oportunidade.